Aí eu cheguei pra ela e disse, é a Camila Cabelã? Ela fez, é mulher, eu fiz, ai meu Deus do céu, eu só gosto dela, eu quero falar com ela. Aí ela, Camila não sei o que, essa aqui é a Juliette, essa aqui não sei o que lá. Aí eu, quando eu virei, eu, Camila! Aí eu fiquei doinha. Aí eu entrei lá, aí comecei a conversar com ela. Conversar assim, né, ela entendia português. Aí a Anitta fez, ah, ela ganhou reality. Aí ela, você ganhou reality, ela é tipo, muito querida, não sei quantos milhões de seguidores, foi um fenômeno, tá, não sei o que. Ela fez, você, como assim, o povo, só por você ser quem você é? Eu falei, é, eu acho que foi. Aí ela, eu fiz amizade com ela, ela fez, eu fiz, eu gosto muito de você, eu me inspirei em você, em uma apresentação que eu fiz, de um multishow, não sei o que. Aí ela, ai, obrigada, aí falou, eu falei, quando você for no Rio, pode ficar na minha casa. Aí ela fez, olha eu, meu Deus, eu sou sem noção de mal, não sei nem conhecer a mulher. Aí eu já disse, pode ficar na minha casa, olha eu faço creftão. Aí ela, me deu essa célula, ela falou, tá bom e tal. Aí então, me deu, pega meu WhatsApp, eu falei, coloca aqui. Ela pegou minha célula lá dela, o meu celular botou o WhatsApp. Aí eu lá, né, doida pra dar um grito, fingindo que costuma, aí eu... Aí depois a gente ficou andando, lá no Coachella, aí eu de mão, assim ó, braço cruzado com ela, meu Deus. Foi, teve uma hora que a gente foi lá pra dentro, assim ó, do, do, da festa, ninguém... Aí ela falava como que você acabou, eita, very good. Não, ela falava com ela, não. Ela falava em português, às vezes, ela falava, ela entendia. Aí ela falou, eu falei, eu não sei falar inglês, nem espanhol, ela não precisa, eu entendo. Aí ela ficou falando, eu entendi mais ou menos o que ela falava, às vezes eu entendi, às vezes não. Aí ela falou, falava lá, da música latina, não sei o que. Eu tentando, eu pedia o que eu entendia, né? Aí ela, e aí, tá gostando? Aí eu, sim, eu falava igual de nada, tá ligado? Só que eu ficava, vamos, suas amigas, vamos procurar suas amigas? Ela, minhas amigas... Foi, ela se perdeu das amigas. Minhas amigas, onde é que tá? Aí eu, bora traga suas amigas, não sei o que. Aí eu, não, vamos por aqui. Aí eu, vamos por ali, não sei o que. Aí, enfim, foi assim. Quando ela falou no Twitter, é assim. Debra, avisa a Juliette, que é muito capaz de Camila chegar mesmo, de mal e pôr na casa dela, porque ela não tem juízo, ela é uma pessoa que faria isso. Tudo certo, depois, estou esperando. Não conhece a Camila, ela está bem capaz de fazer isso. Parim, parim, para você, ela vai ser gravada, essa experiência. Ei, Juliette, estou chegando. Eu disse, eu sei, pode vir. Aí a gente enlouquecer aqui mesmo. Corre, contra o lençol, pro leão. Organize tudo. Aula do inglês. Aula do inglês. Comida. Ixi, ia ser uma... Cabelo de cabelo? Ah, eu cortei cabelo de má, minha filha. Cabelo de cabelo. Eu cortei cabelo de cabelo. Cabelo de cabelo de cabelo. Cabelo de cabelo de cabelo. Cabelo de cabelo de cabelo. Capaz, eu vou parar as pormenhas do seu cabelo. Quando ela está, ela deixando o cabelo do cabelo. E aí, galerinha, mais perguntas? Preparada para o São João e o Pina Grande? Preparadíssima. Vocês imaginam eu cantando no São João, bicho, minha Nossa Senhora. No dia. No dia do São João, no dia. Repare seus corações. Maria. Ai, Viniolanda, aqui, ó, aqui, falou. Quando é que vai ter o show em Fortaleza? Ele falou. Fortaleza? Vem aí. Vem aí. Tudo bem, vem aí. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. A música nova. Vamos lá. Música nova. A música nova é o seguinte. Zé tinha uma música que eu gostava muito do ritmo dela. E aí eu gostava muito de uma parte da música. Aí eu falei, Zé, eu queria fazer essa música, mas eu queria fazer essa música com sentido pra mim. Aí Zé falou. Tá bom, então vamos mexer nela. Aí eu peguei, mudei a primeira parte toda. A gente pegou o refrão e aí fizemos a segunda parte. E aí a gente fez. Tipo assim, diferente do que eu tô acostumada a cantar. Vai ser um experimento, porque eu quero ver como é... Vai ser surpreendente pra você. Vai. Eu quero ver como é. Eu acho que vai ser mais... Pra as pessoas vai ser bem surpreendente. Bicho, vai ser um chiclete tão grande, né? Mas é muito Juliette, tá ligado? Porque é uma música que fica na cabeça da pessoa, ó. Fica muito. Eu acho que é uma das mais ficas, na verdade, né? Dela, assim, muito, muito, muito. Eu quero ver todo mundo cantando. Eu já... Eu tô reto, né? Deus ajude... Que seja um hit. Eu tenho os teus e o senhor Jesus. Eu quero todo mundo cantando. É o quê? Vocês acham que é que ritmo, mais ou menos? Digam aí. Já sabe que não tem sanfona, meu amigo, postou. Não tem sanfona? Tem naquela descrição. Na descrição diz, é? É. Não tem sanfona, então acho que não é fácil. Minha nossa, o povo vai atrás de tudo, né? Eu vou dar uma dica. Não é forró. E faça um afeio aí pra eles, assim, ó. Minha gente, quando eu quiser fazer uma surpresa, quando eu quiser inventar um negocinho na internet... Pois é. Não tem que enganar, por quê? Quando eu fizer, quando eu disser assim, é uma surpresa, vocês não vão atrás de investigar, não? Pelo amor da misericórdia. Deixa o planejamento da gente seguir, pá. Não é? Ela tem um tweet, eles acharam a música, o nome da música, os instrumentos que tem na música, o compositor da música. Acho tudo. Os tudo. O que mais? Axé, Piseiro, como é? Axé, Piseiro, sertanejo. Quais foram os palpites? MPB? Não é MPB. É uma música dançante. É uma música... Pop, eu acho. É. A Axé deve estar falando que ele é pop também, amor. Pop, pop. Não é só pop ou não, amor? É pop, pop. É pop. Eu acho pop, gente. É pop. Vamos fazer assim. Dança a música aí, Igor. Sim. Sol, vai. Sol, vai. Aí, vamos saber. É por isso que eles acham. Não, eles vão achar com isso aqui... É só um cadacinho, amigo. O requebradinho. Mas é isso aqui mesmo. É isso aí. Ivo. Tem mais? Uma vibe de música latina? A gente falou que é a ideia. Uma vibe de música latina. Não sei, não sei, não sei. Pia, sai aqui, boca de papai. Tá aqui, cachorro velho velho velho. Põe a pezinha com um passinho. Menino. Pové criativo. Árabe. Olha, meu amor do árabe. Ih, vou fazer com... Hum, hum, hum. É, tá parecendo a música do clone. Aquela música do... Gente, mas quando vocês querem ficar esse instrumento real, tanto que eu faço isso, que é entregado demais. Isso é só um reclagem. Spoiler. Salta, brega funk. Será que ela... Será que ela andando com o Camila Cabelo mexeu alguma coisa? Será que é uma parceria com o Camila Cabelo, hein? Será? Eu não planta isso. Tam, tam, tam. Tan, tam. Eu quero que um de vocês entregue. A voadora é grande agora. Poxa, tu vai entregar a casa o que? Vou entregar, peraí que eu vou dizer qual é. Eu quero ir pro seu show. Meu amor, vamos no... Em São Paulo, dia... 13 de maio. Por favor, quero convidar todo mundo pro meu show dia 13 desse mês, numa sexta-feira. E os patrões de vocês vão liberar, porque eles vão também pro show, então tá tudo certo. E eu vou dizer a vocês, tem pouquíssimos ingressos, tá quase esgotado, vários setores já esgotaram, pode olhar aí no site, mas os que ainda estão disponíveis ainda tem um pouquinho... Só uma laminha, ainda tem uma laminha, ainda tem uma laminha. Vai ter tease? São Paulo o quê? Tá. Sabe que eu tô numa live? Ariana Grande perdeu o emprego. Vai que a Ariana Grande perdeu o emprego por minha casa, porque eu sou pop. Tchau, rapaz. Hum, o que mais? Divas do Humor, bora pra São Paulo. Bota aí na lista. Divas do Humor? Uhum. O que mais? Ai, puta roda. Essa nova música dá pra dançar, fazer dancinha no TikTok muito. Eu quero muito que vocês façam várias dancinhas no TikTok. Ela dá muito pra fazer dancinha no TikTok. Inclusive, ela tem vários momentos e dá pra fazer várias dancinhas no TikTok. E ela tem tanto... Ui! Tanto a safadezazinha, quanto letra. Se cortar os pedacinhos, todo mundo dança. É. Dá pra todo gosto. O que mais? Quem é que quer me conhecer pessoalmente? Quem é que quer me conhecer pessoalmente? Quando o povo me vê pessoalmente, eles fazem assim. Ai, meu Deus, como ela é pequena. Branca, muito branca. Branca, diz que eu sou muito branca. Eu não me acho muito... Matéria fraca. Cadê os boys? Oxe, tu tá procurando o que é isso aí, casada? Toma a liga ali. Ô, mulher! Olha a cara desse lado. Ô, mulher! Ô, mulher! A jujubinha, a jujubinha, a jujubinha não gosta não. Que nem tá meia. Quem disse que é no Espaço das Américas. Sim, no Espaço das Américas o show vai ser. Ave Maria. Ai, meu coração. É uma das maiores do Brasil. Voltando, uma das maiores do Brasil. E tá fora do cara. Não é fake news. Se você for no site, dá pra ver. Que tá lotado, tá, minha gente? Não é invenção, não. Gosto dessas coisas, não. Mas diga aí, pô. Não, diga aí, pô, nada. Eu tô me cagando todo. Diga aí, pô, quando eu entrar. Minha gente, quando a pessoa entra no palco, o povo grita. Vem como se fosse um... E vem atrasado, tá ligado? Vai vir... Minha gente, vem atrasado. Se você gritar ali, depois já que chega aqui. Dá um tempinho, pô. É. Temo de lei. Você faz, e aí, meu povo? Aí você faz assim, aí, depois não tem... Aí vem, buf! É, vem como se fosse uma vibração, assim. É muito pouco. 100 mil pessoas, pô. Vixe, minhão, senhor. Agora vai desistir. Tem quantos mil habitantes em Campina? Ah, mas não vai, por favor, só a gente. Vai, Campina. Todo mundo, é. Vai. Eu quero todo mundo em São João do Campina. Campina, não vai, também. Campina já tá ficando sem hotel, viu? Também, pra quem quer ir. Campina já tá ficando sem hotel pro São João, viu? Cuidem. Falar nisso, tem que ver as coisas da gente também, ver o hotel, de casa e tudo. É sério. Agora que eu me lembrei. Não, a Bruna já tava fazendo isso aí, do São João, Campina. Vai passar quantos dias lá, sabe? Mas tem que decidir se a gente vai casa ou apartamento, ou hotel, viu? Que mais? 400 mil pessoas. Campina? É não. Em 2014. Em 2014, não. É, quase 500 mil. Que 500? É mais de 500, faz muito tempo. Eu acho que tem 700. Quer apostar? Valendo, bora, valendo. Quantos mil habitantes tem Campina? Quem disser primeiro... Vai todo mundo no Google agora. Quem disser primeiro... Não, tá aqui, ó. População estimada em 2021, 413 mil pessoas. Não. É, amiga, porque o povo nasce, morre, nasce e morre, tipo, de 2000 e... Morre não, morre não. Então é isso mesmo, Juliette. 413 mil. 413? É. Mas entra, mas 400 mil pessoas são, não é que eu pude sempre. Entra. Desmantelho, viu? Vocês pude ver o RBNP. Não é 200 mil, não. 400 mil. Aluguei de temporada. Não, essa é não. 690 mil. Estão chutando ou estão vendo? Estão chutando. Vocês estão chutando, né? Não é pra chutar, não. É pra olhar no Google. 413 mil. É isso mesmo. 413. 413. 413. Quanto? 413. É isso mesmo. É isso. O Pepe já tá montando a estrutura. Caraca. Ai, tu tá comendo a mão. Não é ainda bem legal daquela cachaça? Se tu tomar, as três. Quando eu... Quando eu... Eu era desmantelada demais. Eu ainda sou um pouco, mas eu era mais. Eu estudava no Clementine Procópio. Procópio. Um... Uma escola que tem ali, bem perto de parte do povo. Aí, meu amigo, a gente fez uma promessa de ir os 30 dias do São João. Todo dia a gente descia, depois da escola. Ia lá, tomava uma lapada de cana, com caldinho, que lá é frio. Você já mandou os anos, sabe por saber que era tempo da escola? Não, era... Era... Era maior de idade. Aí, enfim, dançava um forrozinho lá na Pé-de-Serra, naquelas palhoças. E depois... Vinha... Como é que é o mulher que tu falou que tem um... Sim, do Fia do Bom Que Dói. Que é, ela fazia um... Ela mandou pra gente, lembra? Mandou. Era famosa isso. Uma passada que a gente foi pra fazer aquelas lives. Ela mandou as garrafinhas de Bom Que Dói. Bom Que Dói. Toma a cachaça, minha gente. Eu era desmatelada. E era cachaça pura. Tinha uns que era com mel. E tinha outros que a gente pegava a cachaça e botava house dentro. Era pra descer... É o leite mais barato. Geladinho. Geladinho. Pra não ter gênero. Meu Deus, eu acho que era pra ficar gelado. Que não tinha dinheiro pra botar o gelo. É, é. Aí, dá... Dá pra lhe saco para com frigélis. Frigélis é... Aperitiva é o clássico. É. Tem no treineiro. E aquele cabeludo sem nem palavras, ele fala do meu do... Pico de frigélis. Não tem, não? Não sei nem as palavras, tem com frigélis. Não, é com frigélis. Não, é com frigélis. O que mais? Não, é sério. Não é vinho, não. É suco. Suco de uva, viu, minha gente? Acaba de jantar, assim, em uma segunda-feira com vinho. Então, bora pra ali. Peraí. Lá vai. Quer ver os prints? A minha, por causa do tamanho de um mundo na tela. Toda vez faz isso. Vamos lá, conversar. Vamos sentar a onda, hein? Vamos sentar a onda. Os mosquitos vão me devorar. Cadê o meu dente? Não tem nada, não. Vamos lá. Terminei de jantar. Agora bora conversar. Tá sujo? Não tá sujo. Tá sujo meu dente? Tá, não. Ei. Cheiro, guerreiro, cavaleiro. Tá na live. Os meninos da guerreira e cavaleiro. Todo mundo amou. Foi sucesso o vestido. Deu tudo certo. Graças a Deus. Artistas paraibanos aí. Que entrou nessa com a gente. E foi na correria, viu, bebê? Pia, lá vem até o... Quer aparecer na live o rato. Como é o nome? Oi, minha gente. Oi, mulher. Dá oi. Lilo. Aqui, ó. Aqui, ó. Lilo. Ô, Lilo. Fala com o povo, Lilo. Aqui, Lilo. Fala com o povo, mulher. Tá famosa, Lilo. Meu dente tá sujo aí? Tu tá vendo aí? Eu tô falando que não tá sujo, não. Até o Multishow falou que não tá sujo. Até o Multishow tá respondendo. Meu dente não tá sujo. Um cheiro. Vamos lá. O vestido que eu usei na Vogue. Assim que a gente tava nessa situação de ir ou não ir pro Baile da Vogue, porque eu ia ter o show em Vitória no outro dia. E aí eu disse, eu quero muito, isso é muito importante. Eu sempre via isso como algo tipo mágico. Assim, caramba, Baile da Vogue todo ano. A gente ficava lá esperando as roupas pra gente ver quem ia, que roupa ia, maquiagem. Eu olhava muito maquiagem. E eu falei, eu quero muito ir. Aí a galera, não, acho que dá pra ir. A gente fez um moído aí. E quando resolveu, já foi agora, esse mês. Aí a gente... Eu pensei... Aí recebemos o tema, que seria Brasilidade Fantástica. Aí eu pensei, cara, não tem nada mais brasileiro. E tinha o tema da semana de arte moderna também. Não tem nada mais brasileiro que o Mandacaru. Não tem nada mais significativo pra mim, nesse momento da minha vida, do que o Mandacaru. E na semana de arte moderna, Tarsila do Amaral retratava o Mandacaru também, na obra Abapuru. Abapuru ou Abapuru. Enfim. Aí teve essa ideia. Aí eu já tinha visto o trabalho dos meninos. E eu queria artistas paraibanos, que tivessem essa pegada mais moderna, mais futurista, pra gente dar uma incrementada. E eles faziam esse trabalho com esse material, que é tipo um vidro. Tipo um... Tipo um vidro, assim. E eu achei. Tipo um espinho. Aí eu falei, pronto. Vou... Eu quero esses meninos aqui. Aí a gente entrou em contato. Eles toparam. E aí entrou em contato com eles. Eles toparam. E aí, meu amigo, foi correria, ó. Foi eles... A gente chegou. No dia, a gente ainda tava tirando... Colando aqueles... Os espinhos aqui em casa. Foi loucura. Os meninos ficaram sem dormir aí umas noites. O vestido era pesado. Mas eu já usei mais pesado. Furava um pouquinho, se eu pegasse no vidro. Os espinhos não furavam. Os amarelinhos não furavam. Os verdes furavam, porque é um material mais duro. Pesado. O que mais? Eu estava de calcinha, como vocês puderam ver. Uma mulher comentou assim. Achei que ela tava muito bonita, mas estava muito... Mas estava pelada. Aí eu olhei assim. Aí eu tinha essa foto de calcinha. Aí eu disse assim. Tá, então já que a mulher tá dizendo que eu tô pelada, eu vou mostrar que eu tava de calcinha. Aí eu peguei e postei a foto de calcinha pra mostrar que eu não tava pelada. Entendeu? Só por isso. E aí a gente passou o dia aqui em casa, na correria. Mas como a gente já... Todo mundo aqui em casa já tá acostumado em se organizar. Foi de boa. Que bom que vocês gostaram. E eu vi no Twitter também. O povo, eu duvido que ela vá de cacto. É muito óbvio. Aí eu falei. Pois então, vocês vão ver se eu não vou? Aí eu disse. Também tá bom. Vocês vão ver se eu não vou de cacto. E fui de cacto. Na verdade, de mandacarô. Qual a diferença de cacto pra mandacarô? Mandacarô é uma espécie de cacto. Cacto, ele é... Ele é... Tem em todas as regiões do mundo de área seca. E o mandacarô, ele é uma espécie nativa do Brasil. Entendeu? Eu ia com uma flor branca na cabeça. Mas, eu fiquei insegura. Aí eu disse. Não. Meu primeiro baile. Eu não sou muito essa... Eu não sou uma Sabrina Sato. Que segura qualquer coisa. Que fica belezinha. Me mete estilo em qualquer coisa. Então, eu não vou com a cabeça de flor. Mas depois eu me arrependi. Porque eu acho que ia ficar bonito. E eu tava pensando, sabe o que? A gente passou ano todinho. Quando a gente não é... Quando a gente não vai pro baile, não é famoso. Não vai pro baile. A gente fica julgando os... Os lucros do povo. Aí, menino, me deu tanto medo de me vestir. Eu disse assim. Rapaz, eu vou pagar todos os meus pecados. Os lucros que eu mangava. Chegou o meu momento. O feitiço virou. Agora, eu estou na posição de ser julgada pelo meu look. E eu tava morrendo de medo. Aí... Enfim. Mas aí, eu levantei a cabeça, princesa. E disse, vai. O significado é maior do que qualquer coisa. Vambora. E deu certo. Graças a Deus. Então, quando vocês forem mangá do povo. Cuidado que o jogo vira. Entendeu? Cuidado. Depois você vai ficar. Meu Deus, vou mangá de mim também. Porque a gente manga. O povo manga é da gente. Quem manga vai ser mangado. Mangar. Rinaldo Mozalas. Paraibano perguntando o que é mangá. Mas, rapaz. Mangar é o mesmo que caçoar. Tirar onda. O que mais? Zoar. Aqui é muito zoar. Zoar. Zoou da roupa do fulano. Tá me tirando. Tá me zoando. Tá me caçoando. Tá mangando de mim. Tá mangando de mim. É a mesma coisa. Entendeu, minha gente? O que mais? Caçoar. Zoar. Rir. Mangá. Eu só... Zombar. Zombar também é um bom sinônimo. O que mais? Tem que traduzir. Tem que traduzir, não. Tem Google. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente vai lá, ó. Google faz isso por nós. Entendeu? Vamos lá. Minha gente, eu vejo muita gente me perguntando quando vai cantar nas cidades. É bom essa oportunidade agora que eu vou dar uma... Um aparato geral. Vamos lá. Peste atenção. Porque agora eles gravam... Essa parte é as partes que eles gravam. Os assuntos sérios. E depois eu me lasco. Deixa eu me ajeitar aqui, viu? Pra vocês poderem gravar. Eu não comentei demais. É. Porque quando eu falo aqui, depois eu fico. Eu falei. Quando eu vejo, foi numa live. Porque numa live a pessoa fala tanta besteira. Vamos lá. Me ajeitar. Sim. Vamos lá. Essa primeira fase da turnê Caminho, ela foi o degrau inicial, né? O passo inicial do que a gente planeja pra minha carreira. Foi um experimento. Foi... É... Foi tudo isso aí que vocês viram. Feito com muito amor e muito carinho. Nosso último show vai ser o de São Paulo. Dessa primeira fase da turnê Caminho. Infelizmente, Recife não vai ser nessa primeira fase. Por quê? Quando nós organizamos a primeira fase da turnê Caminho, Recife era uma das opções que eu mais queria fazer. Mas a legislação de Recife não permitia. Então a gente teve que aguardar. Ficamos aguardando, 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 aguardando a liberação. Quando liberou, a casa de show não tinha mais... Já tinham outros... E aí que o show precisa de duas datas. Sim. Deixa eu concluir. Já tinham outros shows programados que precisaram ser adiados. E aí uma casa de show que atendesse aos critérios que a gente precisa, nós precisamos de dois dias pra montar aquela estrutura inteira e desmontar. Então seria muito irresponsável da nossa parte fazer algo sem essa preparação. A casa não tinha dois dias de show. Liberaram recentemente a legislação. Então infelizmente a gente não consegue. Por quê? Agora no São João a gente inicia os shows de São João. Então já tem outras músicas, já tem outra estrutura, já tem outro cenário. Mas depois do São João a gente volta com a segunda fase da turnê caminho. E aí entram as cidades que a gente não conseguiu fazer nessa primeira. Eu quero de verdade dizer aos meus fãs de Recife, Pernambuco. Que eu amo muito, muito, muito vocês. Quero pedir, eu sei que eu não tenho culpa, eu tenho tanta vontade quanto vocês de estar lá, de receber o carinho de vocês. Fortaleza, enfim, todas essas cidades que eu falo tanto e que eu não consegui estar nessa primeira fase. Não foi por má vontade, pelo contrário. Foi por circunstâncias. É muito difícil organizar toda essa logística de um show. Então eu queria muito que vocês entendessem. Eu amo muito, muito, muito vocês. Eu recebo muito carinho de Pernambuco. O que mais? Que susto, menino. Um, o outro deu um pulo ali. Eu recebo muito carinho do povo de Pernambuco. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer esse mês. Mas vai ter São João, né? E depois vem a segunda fase de turnê caminho. E eu vou dar prioridade a vocês em todas essas situações, tá bom? Então, desculpa, eu amo vocês. Não fiquem tristes, porque eu vou ficar mais triste ainda. E o que era mais? Então, é isso. São Paulo vai ser o último show da primeira fase da turnê caminha. Depois vem a segunda fase com algumas alterações. Combinado? Eu fico nervosinha quando é pra falar esses assuntos sérios. Chegou, eu fico nervosa. Chegou, minha bochecha fica quente. Mas quem ficou pra... As cidades que vão ficar pra essa segunda fase, também vão ter coisas... Sim, com certeza. As cidades que vão ficar na segunda fase vão ter mais novidades, entendeu? Tem coisa boa aí. Eu vi uma ideia de pena. Vamos lá, minha gente. Fala alguma coisa. Digam quem me ama ainda. Deixa eu procurar aqui. São Ju... Que bom que vocês entendem. Amo vocês. Vocês sabiam que dá pra escutar vocês daqui? Que mais, bebês? Eu já tenho minha listinha de cidades que eu quero muito fazer na segunda fase. Não se preocupem que... É grande a lista. É, mas tem umas cidades que eu falo muito. E aí pede pra... Ou... Pede pra galera fazer esse informativo... É... Oficial no acesso, tá? Na Caixão de Recife. Eu não ia falar agora. Não, mas eu já falei logo que eu não guardo segredo, né, minha gente? O que mais? Vocês não estão perguntando coisas pra mim? Eu estou botando o nome da cidade. É, eu estou botando o nome da cidade. Eu vou descarregar, pessoal. Vai mesmo. Vai não. Segura. O que? Fala do pré-save. Sim, do pré-save. Faça o pré-save, minha gente. Eu não consigo. O link na bio. O link tá na bio. O pré-save. Pra gente arrasar aí nessa estreia. Eu vou cantar no São João de Campina. Tô muito ansiosa. Vai ser mágico pra mim. E vai ser no dia 24. E eu tô muito, 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 muito nervosa pra esse show. Ansiosa, emocionada. Porque tem um significado muito bonito pra mim. Mãe está lá em cima. Mãe dorme cedo. O que mais que falaram aqui que eu tinha visto? Pera aí. Férias? Ai, meu pai. Só Jesus. Esse quarto, ela já foi. Eu não consigo tirar férias, não. Uma semana eu quero voltar. É. Eu passo uma semana, eu não consigo mais ficar sem trabalhar. Aí quando eu trabalho dois dias, eu fico reclamando. É a vida. O que mais? Se eu tô feliz com tudo isso na minha vida, eu tô muito mais feliz que antes. Antigamente eu ficava meio que, eu ainda tava mais assustada. Eu tô, ainda tô me adaptando. Tem um ano? Tem um ano. Mas foi um ano dentro de um furacão. Não foi um ano assim ó, observando tudo e caindo ficha. Foi um ano realizando coisas. Então, eu ainda tô colocando os pés no chão. Mas tô bem melhor. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa música. Na verdade, já tem duas músicas que eu escrevi prontas. Tem essa que é cansada de dançar, que a gente resolveu lançar primeiro, porque ainda pega esse clima mais animadinho de carnaval, uma coisa mais pra cima. Depois vem outra música que a gente escreveu, que é mais calminha. E aí, a gente segue, né? E aí vem. Falou falando, disse nada. É porque eu ia falar besteira, aí eu parei. Muito bem. A boca de caçacola. É. Minha maquiagem, gostaram? Minha filha, eu tô com o olho assado. E tanto glitter, porque isso aqui é com cola, viu? Eu tiro, eu boto, eu tiro, eu boto. E a cara assada. Meu olho já tá... Essa semana eu vou ver se eu fico sem maquiagem. O que mais? Show de jumpa foi lindo. Obrigada, Vitória. Os shows foram muito especiais, minha gente. Muito especial. Eu tô muito feliz. O que mais? Terapia tá em dia? Não. Não tá em dia, eu tô atrasadíssima. A música é chiclete? Eu espero que sim. O que vocês acham? Só não é pouco. Eu acho que é, viu? Só não é pouco, chicleta. Como é? Se eu troparia o quê? Ser atriz? O que vocês acham eu de atriz, hein? O salve de Jesus tem o poder. Socorro Deus! Socorro Deus! Sem nome, gente. Eu não... Eu já enlouqueci com as minhas coisas. Pra ser atriz, eu tinha que enlouquecer com mais coisas. Dá, não. Deixa eu ver mais. Tô lendo aqui, minha gente. Se acalmem. Não, 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 não. Esqueçam. Esse negócio de atriz. Pelas caridades. Como é senhão? Nem inventem. Vocês acham pouco tanto de coisa que eu tive que aprender em um ano? Vocês acham pouco? A pessoa que vivia maquiando e... Estudando pra concurso? Vocês acham pouco? Não, tô fora. O que mais? Ó, vocês não perguntam nada. Eu vou embora. Vou ter essa maquiagem. Que já tá, ó. Algum quê? Não entendi. Alguma autoridade física? Atividade. Ah, atividade física. Nada. Tô fazendo nada. Acha que eu tenho que cantar uma com alto tune? Igual o Pedro Sampaio? Tipo o Pop. Não, essa música não é assim, não. O que mais? Eu respondo. Pergunta as coisas. A música não é forró. O que mais? Não tô malhando. Tô molenga que só eu. Pois é. Quem tá lembrando aqui, essa semana vai fazer um ano. Coincidentemente. Vai ser no dia que eu vou lançar a música. Coincidentemente. 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 Não é? É. Não. O programa... A final foi marcada dia 4. A final foi dia 4. E a música é dia 4. E a música é dia 5. A música é dia 5. Mas ela saiu dia 5. Mas é porque saiu dia 5. Porque foi depois de meia-noite. Depois de meia-noite, então é dia 5. Então vai ser no dia que eu vou lançar a música. Eu quero nem saber. O que mais? Fala sobre o quê? O que é que eu fiz hoje? Umas coisas eu posso dizer. Outras não. Eu acordei. Fui no médico. Fazer a revisão das minhas coisas. Nos peitos. Das minhas barrigas. Depois, eu almocei. Não foi engraçado. Eu fui no restaurante. Aí eu fui bem quietinha assim, né? Aí o povo olhava pra mim. Aí acho que não acreditava que era eu. Aí virava assim. Os garções entenderam que era eu. Mas aí eu saí bem rápido. Aí quando eu saí, eu olhei pra trás. Só pra ver se eles tinham reconhecido. Todo mundo olhando. Aí eu entendi que eles reconheceram. Mas ninguém foi lá. E aí depois vim pra casa. Porque eu moro em outro país, né? Então, é uma hora pra eu ir pra... Pra... Como é não? Pra Copa. É. É quase uma hora, viu? Aí eu fico pra lá e pra cá. E aí cheguei. Aí fui tomar banho. Me arrumar. Aí a gente foi fazer uma coisa que eu não posso contar. Não, aí eu fiz uma reunião. Aí depois a gente fez uma coisa que eu não posso contar. E depois cheguei e fiz essa live. Meu dia foi esse. O povo me pedindo dinheiro emprestado. Minha família é pequena, meu filho. Minha família é bem pequenininha. Eu falei, olha... O dinheiro que eu ganhei ainda não dá. Se eu distribuísse... Ainda não dava. Porque, olha... O negócio que, olha... Vai igual a água do rio, viu? Se você abrir... A torneira... Hum... O que mais? Não, eu acho que eu posso contar o que eu fui fazer. Hoje? Sim. Por que não pode? O cheque? Eu acho que tem problema no meu. Ela vai comer bem. Por que eu não posso? Mas... Não, peraí. Por que ela não me pergunta? Sim. Eu vou fazer uma coisa. Como assim? E não é que eu queria aspecto da vida mesmo? Enfim. Enfim. Tá bom. Vai. Besteira. O povo besta. Nossa, besteira besta. Não pode contar. Não pode contar. Por mim, conta. Por mim, ó, meu Deus. Não pode contar. Eu gravei mais um meninho. O que é que tem? O Paulo tá comendo aqui? É besteira, minha gente. Pô, vai porque cada um tem um ruído no juízo. Besteira. Conta. Tá tomando conta. Conta. Gente, eu fui tirar umas fotos. Fui tirar umas fotos. Para. Sim. A música. Foto de divulgação da música. Foto de divulgação da música. Ponto. Ninguém morreu. Fui da rua. A todo mundo vivo. É porque eu não podia dizer antes. Agora aí, boca de caçapa, dá um murro aí. Porque aí... Escutou não, minha gente. Escutou. Escutou não. Tá longe. Enfim, tá. Mudou o assunto. O que? O que? O povo perguntando de Rodolfo. E eu sei da vida de Rodolfo, minha gente. Pergunta a ele. O povo... O que eu não sei? Pergunta a ele. Rodolfo. Cadê Rodolfo? O xin, eu sei. Cadê Rodolfo? Agora o bafafá começa. O bafafá começa. Se eu pretendo ter filhos, pretendo. Com Rodolfo, não. Agora pronto, já começa o cabaré. Não esquece esse assunto. Pula, olha. Pula. Pula. Próximo. Pula aí, ó. Próxima pauta. O que? Se eu pretendo casar, pretendo. Casar, ter filhos. Mas só dois sabe quando. O povo tá mijando de rir aqui. O povo fica perreando, minha gente. Olha o perreio. O quê? O que é, hein? O quê? Não, porque a fase mãe vem aí um dia. A fase mãe vem aí um dia. Eu vou congelar. Congelar. Porque aí, quando eu quiser, já não preciso, né? De carreira. Pronto. Do nada. Filca aqui. Na live? Rindo aqui. Eita, bagaceira. Manda um abraço pra filha. Ei, filha. Tem um bolinho de chocolate aí, não, pra nós? Como foi a Páscoa? Como foi a Páscoa? Não, não. Não, não. Desculpa, parei. Voltando. Hoje é o dia que eu vou cancelada. Tudo que eu conquistei em um ano, eu vou perdendo uma live. Brincadeira. Ai, Jesus, hein? Parei. Tá todo mundo rindo. Eu também pensei que era uma live normal. Aí o povo fica me provocando. Parei. Parei. Vou ficar quieta. Hã? Era suco de uva, menino? Era suco de uva, menino? Aí eu queria responder, ó. O pobre. Ele botou, tem vários, só não vai comer tudo. Eu vou ficar quieta, porque, ó, eu vou ficar quieta. Eu não tô beba, não, viu, meu gente? Eu vou comer... Ô. Eu tava vendo suco de uva. Juro por Deus. É que eu sou assim. Tá bom, parou. Próxima pauta. Próxima pauta. Ai, Jesus. O povo mijando de rir aqui. O povo mijando. Parou. Parei. Tô quieta. Passem pano pra mim, viu? Porque aí vem o... Não comece com esse... Com esses assuntos, não, minha gente. Vamos mudar de assunto. Peraí, eu tô lendo. Eita, bagaceira. O que foi, hein? É evitando aqui. Não, já falou, mas é o que eu tô falando aqui. É evitando umas coisas aqui. Convidar quem? Convidar. Bora convidar a gente pra... Pra participar da live. Eita. Ah, que... Hoje eu tô atacada. Que? Dos tablo... Hoje eu tô pronta pra dar o... Tabloids. Ei, não. O Mitigala já tá... Ele passa na televisão? Metigala? Metigala. Aí, obrigada, tipo, aí. Aí, pronto. Agora eu tô do carregador. Não, agora eu só paro de minuto. É, meu gente. No final, todo mundo é cancelado mesmo. Ô, besteira, besta. No final, todo mundo cancelado. Eu vou chamar uma pessoa bem aleatória pra live. Bora. Tô pesquisando quem é que eu vou chamar. Agora, se eu chamar aí vocês ficarem sem conversar nada... E não fica pedindo beijo pra... Pra o povo tudo, não, viu? É pra conversar. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos uma pergunta, pra ser rápido. Vamos formular uma pergunta. Aí eu chamo uma pessoa e a pessoa responde a pergunta. Aí eu... Tá bom, obrigada. Aí eu chamo outra pessoa. Bora sim. Não é melhor ficar a pessoa ou não faça um perigo? Não é isso. É. Não, eu... A gente faz uma pergunta geral. Aí eu vou e eu pergunto a pessoa. A pessoa vai ter que responder. Rápido. Tipo um quiz. Tipo um quiz, é. Diz aí uma pergunta. Que pergunta eu pergunto ao povo? Pergunta eu pergunto ao povo. Diz aí, minha gente. Uma pergunta. Agora vocês aceitam quando eu chamar, viu? Vocês são brabunas? Bora. Qual é a pergunta? Diga uma pergunta bem cabeluda. E cabeluda? Eita, hoje tem o capítulo de Pantanal que tá bem bom, né? Não, mas vamos ficar aqui. Peraí. Eu vou chamar três pessoas só. Tá? Oi. Oi. Peraí. Um minuto. Ai, caramba. Um minuto. Qual é a pergunta que eu faço ao povo, então? Tá. E cada pessoa que eu chamar tem direito a uma pergunta. Aumenta assim que eu não vejo direito, não. Aumenta minha cara, meu filho. Tá. Essa é qual? Tá. Vem cá. Bota o meu cabelo mais no meio. Porque tá meio pra cá. Minha cabeça tá... Mas tá pra baixo desse aqui, né? Não. O fundo tá bem legal. Ó. Ok. Peraí, viu, minha gente? Um minuto. O quê? Elas criaram uma atmosfera, viu? A diferença é... Deixa eu ver. Ampli minha cara, meu filho, que eu não enxergo direito, não. É, porque dá um som na minha cara, que eu sempre dou uma a cara dos outros. Meu cabelo, bota ele no meio normal, porque ele tá muito pulmado. Vamos lá. Vou chamar a Camila Diniz aqui. Ela tem direito a me fazer uma pergunta. Bora, Camila. Agora tu não atende, não, vis? Eu vou fazer uma pergunta. Cadê ela? Vai. Cadê ela? Ela não vai aceitar, não. É, safada. Uhul! Tu tava rindo, não era, safada. Deixa eu botar um filtro aqui, pra eu ficar parecida com Camila Tabelo. Bota aí, pra ver se tu parece. Pra ficar próximo de Camila Cabelo. Vai, bota um filtro aí. Qualquer pergunta. Qualquer pergunta, vai. Agora se for uma pergunta, vai, dale. Aí, vai, safada. É... Deixa eu pensar em uma aqui. Eu pensei tu que ia fazer pra mim, entendeu? Tá, então eu vou fazer uma pra tu. Camila. Não, não vem. Coisas do presente. Esqueça o passado. Tá, coisas do presente. Camila, é verdade que depois que eu fiquei famosa, você tá pegando geral? Mesma merda. Não sabe que eu nem porra nenhuma. Camila, a verdade é que você tá passando rodo, Camilão. Você tá famosa. Todo mundo me pergunta, todo mundo me pergunta assim. Camila, tá entrando de graça na frente. Camila, você já ficou com algum famoso? Aí eu digo, minha gente, vocês vivem em que planeta que eu já peguei algum famoso? Aí eu digo, mas eu tô aqui, né? No contra-ataque. Escapou dela, eu tô atrás, ó. O que eu não... Como foi que tu disse uma vez? Não, Julieta, é o seguinte. Tu pega aqui, ó. O que sobrar, ó. Eu tô aqui. Pode o que sobrar, eu tô aqui. É melhor do que as sobras daqui de uma pessoa, viu? Garanto. Ei. Aí, Camila, tá entrando de graça na festa, dando carteirada com o meu nome. Fala a verdade, Camila. No início, eu usava mais, né? No início, eu usava mais. Eu dizia, ó. Quando ela sair da casa, ela dá uma passadinha aqui e faz um arroba pra você. Hoje eu não... Aí que eu prometi. Moça, se o senhor me atender bem, me dar umas bebidas, quando ela passar, ela faz uma arroba pra você. É. Quando ela sair, ela dá uma passadinha aqui. Mas hoje eu não... Mas não. Cadê o povo das festas, hein? Cadê? Pra me oferecer. Pois é. Olha aí, ó. Divulgando Camila Diniz, animadora de festa. Cadê? Alô? Alô, sou o João. Cadê a sua o João? Já bota aqui. Eu já boto aqui. Ô, sou o João. Bota a Camila aí na lista VIP. Quer ser mulher? Vila Forró. Alô, Vila Forró. Campina Grande. Vila Forró. Bota essa mulher de graça nas festas. Parte do povo. Tem história também. Alô, parte do povo. Os caras que quiser paquerar com Camila, ela é minha amiga. Pode paquerar. Gatos, por favor. Já alcancei minha cota para aquelas outras pessoas. Quero melhorar. Melhorar. Fala a verdade. Eu tenho uma realidade, sério. Eu planejava uma coisa, assim, totalmente diferente. Não, o Gisele vai sair, assim, vai arrasar, vamos badalar muito. Pia, não só faz trabalhar, não sai do canto, mas mostra. Pois é, se vocês acham que vocês vão ganhar um BBB, ficar rico e sair aproveitando, você vai trabalhar muito mais. Você vai ver seu amigo uma vez em um mês e ele vai trabalhar a fé que o condenado não farra mais com você como era antes. E não pode ir para todo canto. Eu idealizei tanta coisa na minha cabecinha. Oi, tá bom. Tchau. Vou chamar mais gente. Tchau. Como é que tira aí? Tira aí para não sair da live. Tá. Beijo. Cadê o Hugo? Ai, Jesus. Cadê o Hugo? Peraí que eu vou botar o Hugo. Aí, bebê. O Hugo vem com umas perguntas furando. Lá vem ele. Lá vem ele. Agora as coisas vão começar. Te peguei, né, Juliana? Mulher, eu não te vi no baile da Vogue. Onde é que tu tava? Não é isso? Eu não vi quase ninguém. Eu vi só as fotos. Meu Deus, essa pessoa tava e eu não vi. Porque eu tive que ir embora. Sei que eu ia fazer show no outro dia. Aí eu peguei pra ir embora. Tique. Foi triste. E ela falou assim, ah, fiz uma roupa toda pra ela de cacto. E eu, mulher, onde é que tá a Juliette? Só viu você no palco. Pois tu gostou. Tu viu? Mulher, eu sempre gosto de te ver. Você é maravilhosa. Agora eu quero saber o seguinte. Lá vem bomba. Tá solteira? Tô, amigo. Eu tô. Eu queria poder estar, mas eu trabalho muito, velho. Esse negócio de você vai ficar famoso, vai pegar todo mundo, vai farrar. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. É mentira. Me enganaram. Não dá pra fazer tudo. É uma farsa, né? É tudo uma farsa. Você precisa trabalhar muito pra manter, pra evoluir, pra mil coisas. Triste e fim. Mas vem cá. E aí? Novas datas de shows. Já temos? Deixa eu lhe dizer. Minha mãe lá em Brasília tá doida querendo no seu show. Quando é que vai ter Brasília? Brasília não é nessa primeira fase. Agora a gente vai só na segunda fase da turnê, que é depois de São João. Eu vou dar uma parada agora pra fazer São João. E depois eu volto com... Ei, me leve no seu jatinho. Que jatinho, Mink? Eu não tenho. Eu vou é de boa normalmente. Consegue na parceria, mulher. Que parceria? Arruma aí esse parceria pra mim. Eu não tenho nome. Eu arrumo. De jatinho? Você vai botar o arroba. Você vai botar o arroba. Eu falo com a Silva Braz agora. A gente consegue. Três, dois, três. Pô, a gente tem que arrumar um negócio desse. Bora pro privado conversar sobre jatinhos. Eu vou no comercial, meu filho. Pô, vamos lá. Uhul! Não, bora. Vamos no jatinho. Quando é que vai ser o São João? Ó, eu vou lançar uma música agora. Tem pré-save agora hoje dessa música. Saiu hoje de uma música nova que eu vou lançar. Toda safadinha. Toda dançante. É sua solo? Minha com o meu produtor, Zé. É a primeira vez que eu componho. Eu compus duas. Essa e outra. A outra vai sair depois, que é mais calminha. E essa é mais safadinha. Hum, adoro olhar essa safadinha. Eu tenho as duas versões. Recatada e do lar e safadinha. Tá agitariana, né, meu amor? A gente vai de lá pra cá. Tu faz aniversário em que dia? 27 de novembro. Novembro, é. Bem pertinho do meu. É 3 de dezembro. A gente é primeiro decanato. E aí tem o show de dia 13. Tu vai estar em São Paulo? Não, já prometi para você que eu vou. É, porque se tu não for... Ai, mas vamos no show da Ivete dia 7. Aqui no Rio. Eu tô com vontade de ir também. Eu vou estar aqui? Dia 7? Sábado? Então eu vou querer ir. Bora? Bora! Vamos junto. Pois vamos. Ai, foi tão marmo o show da Ivete no baile da Vó. Ei, me conta outra coisa. É... O que você achou do Arthur vencer o Big Brother 22? Pia, peste. Pia, o satã. Olha, a peste. Eu sabia que ele ia me perguntar alguma coisa disso. Cara, eu acho que o público que escolhe. Se o público quis, eu acho que é justo. Todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos. Então eu desejei isso. Que a pessoa que ganhasse o Big Brother fizesse sentido, desse sentido a isso. Que não fosse apenas em benefício próprio, mas processa uma mensagem, alguma coisa legal para o país que está precisando. E eu acho que votação de reality fala muito sobre como o Brasil pensa, como o Brasil... O que o Brasil quer. Então, assim, eu acho justo. Acho que... Ei, então vamos voltar para 2021. O quê? Vamos voltar para 2021, então. Bora voltar para 2021, então. Não começa, não, peste. Ei, pode estar. Ah, eu sou peste mesmo. Ô, Ju, então a gente vai se ver no show da Ivete. E eu vou no seu show em São Paulo, ok? Ok, meu amor. Ah, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Ô, Hugo, não me lasca não, infeliz. Eu só respondo essa pergunta agora. Quando é que vão sair as novas datas? Ó, estou te ajudando. Estou fazendo aqui seu press. Estou fazendo isso aí. Quando é que vão sair as novas datas dos shows? Novas datas dos shows. Eu vou fazer agora a turnê... A turnê, não. Os shows de São João. A gente está fechando a agenda e já solta esses dias. E... Depois do São João. São novas músicas? Com novas músicas. Eu vou lançar... Acho que umas duas, três músicas. Até o São João. Até o São João. Estou com saudade de você, mulher. Eu só te vejo na televisão fazendo propaganda. Pois é, amor. Graças a Deus. Não, estou brincando. Mas é sério. Eu quero muito. Então vamos para o show sábado. Vamos para o show sábado. Giovanni Bianco te ama tanto. Eu sei. Eu amo ele. Beijo gostoso. Também amo. Giovanni. Vou deixar agora você falar com seus fãs. Beijo, amor. Tá bom. Beijo. Te amo. Tchau. Vou te mandar um WhatsApp daqui a pouco. Beijo. Manda. Beijo. Me tira aí. Me tira aí. Vou tirar. Vou tirar. Eu já gelei. Lá vai. Vê o nome, gente. Com moidão. Vou chamar quem? Chama mais uma pessoa. Cadê ela? Ingrid. Cadê Ingrid? Guimarães? Cadê ela? Tô aqui, é? Convidar. Chamei Ingrid. Ingrid. Aceita eu. Cadê Carlinhos Maia? Vou chamar ele. Deixa eu ver se Ingrid me atende. Tindum, tindum. Gente, eu saí correndo pra botar uma roupa. Tu tava pelada, era mulher. Tu tava pelada não, amiga. Mas eu tava de... Eu tava de pijama. E aí eu falei, gente, a gente não pode entrar aqui escondidinha não, né? Que o povo chama gente. Eu tô invadindo sua casa vendo seu guarda-roupa ali aberto. Olha aqui, ó. Minhas coisinhas aqui, ó. As roupas. As bagunças. Olha aí, ó. Tá mais arrumado que o meu. Amor, eu tenho 36 mil pessoas e você nem a maquiagem. Você é toda linda. Mulher, eu fui fazer umas fotos. Mas ele me vem pior do que isso todo dia. Isso é besteira. Você tá maravilhosa. E você vai malhar quando com a gente? Fala, fala, fala. Mulher, eu estou me preparando pra poder malhar com vocês. Porque vocês são atletas. Graça é uma classe superior. Graça é uma classe que eu chamo Highlander, né? Sim. Aí tem Angélica. Aí tem eu. Depois. Aí depois vem eu. Lá no rabo da gata. Eu tô lá. Nada, gata. Não, amiga. Eu tenho que voltar a malhar. E aí eu tô me preparando pra eu não passar vergonha e nem morrer. Fazendo com vocês. Entendeu? Amor, lá a gente malha a língua. Eu imagino. Por acaso a gente malha. Por acaso. Você tem que ir lá pra fofocar com a gente. É verdade. Até você tem que trazer fofoca nova. Porque a gente já não tem mais o que falar. A gente já falou tudo. Se não for, se não for pra malhar, vamos tomar um vinho pra focar também que dá certo. Eu até prefiro, viu, Juliette? Eu também. Gente, você tá tentando botar um filtro aqui pra ficar um pouco de... Ai, fiquei muito mal. Juliette, a gente tá falando desse vinho há muito tempo. Pois é, você que me chama, eu não quero nem saber. E outra coisa, você precisa beijar mais na boca também. Eu preciso arrumar um gatinho pra você. Eu tô vendo você falar aqui. Você tá fraquíssima. Angélica, ela nos tentou. Angélica tentou, mandou umas fotos pra mim. Diz assim, ó, o que é que você acha? Esse aqui, esse aqui. Mas nada, não foi pra frente. Você me sentou bom. Você tá fraquíssima também. Angélica tentou, eu tava por trás dando força. Ah, tá. O problema é que... O problema é que nem todo homem segura onda de mulher muito famosa, não. Tem que ser um homem legal, molhido, entendeu? Segura não. É moído, não segura. Tem que ter sangue no olho, porque aguenta, viu? Você falou uma coisa certa. A gente acha que fama, a gente fica famosa, vai tá tudo... É o contrário, é a ralação, amiga. É a ralação. Exatamente. Sei não, eu queria... Sei não, mas tá bom. Vamos reclamar. Não, obrigado, senhor. Vamos embora mais nunca. A gente não pode reclamar de jeito nenhum. Ó, a gente vai tomar um vinhozinho e depois a gente vai tirar uma foto melhor. Que disponível demais. Viu, amor? Beijo. Beijo, amor. Já. Gente, que eu tô preocupada. Beijo, tchau. Maravilhosa, Ingrid. Cadê Carlinhos? Carlinhos é engraçado. Cadê ele? Carlinhos, cadê tu? Chamei ele aí. O Hugo vai no vinho também. Minha gostosa. Oi, gostoso. Como é que você tá, meu amor? Tá no SBT. Cara, eu tô no SBT porque eu trouxe meu pai, que é fã do Ratinho. Vou fazer uma surpresa pra ele. Tô fazendo, me queimando. Tô me queimando. E sua mãe? Como é que tá, hein? Manda um beijo pra ela. Tá lá aqui, mas ela é doida por tu. Sim, esses dias, olha, tu para. Tu para de ficar dando coisa à tua mãe e filmando. Porque ela dizia, a mãe de Carlinhos Maia ganhou isso, aquilo, outro e você não me comprou. Olha, Carlinhos, tu tá botando ela no costume, mas tu te vai dar, vê-se. Dona Fátima, a pessoa é um relógio maravilhoso, viu? 50 mil. Vou mandar qual foi. Ela vai pedir. Sabe o que ela pediu hoje? Ela chegou pra mim e fez, minha filha, dia das mães, eu já sei o que eu quero. Uma casa. Aí eu fiz só uma casa. Tem uma de praia que eu conheço. Carlinhos Maia deu uma casa à mãe dele, você tem que me dar uma também. Tudo que você faz, ela fica me infernizando. Pare. As mães gostam, sabia? É meu maior público, é as mães. É por isso que eu sou incancelável. A oração delas é forte. E é, meu filho. É verdade mesmo. Porque, mãe, ninguém diga que você é feio. Olha. Porque Carlinhos Maia, não pode dar um girassol. O que é Carlinhos Maia? Ah, foi a Carlinhos Maia que me deu. E não sei o que. Olha. Tá vendo? Mas você tem que vir pro Nordeste com a gente, cara. Vem pra Lagoas. Faz ela. Eu vou. Eu quero ir. Eu quero ir. E é o ponto que eu tô trabalhando mais nesse negócio. Mas tem que marcar. Porque se esperar pra ir, eu não vou. Tem que marcar. Não, eu vou marcar. Aproveitar Campina Grande, Caruaguá, que tá tendo esses São Joões. Cadê uma cervejada? São João, tu vai pra onde? Tu vai pra onde no São João? Não, eu fico no Nordeste. Eu moro no Nordeste, né? Eu gosto muito. Aí no São João eu me acabo. Que é fogueira, é milho, é quentão, é coisa. Foi embora pra Campina, no São João? Vamos. Vamos criar alguma coisa. Quem tiver de Campina aí, inventa alguma coisa pra gente ir. Eu vou arrumar um negócio pra gente. Eu vou cantar dia 24 em Campina. Mas vamos fazer alguma coisa pra gente pra Campina. Tu conhece o São João de Campina? Nunca fui pro São João. Eu ia lá fazer show. Fiz muito show lá em Campina. Mas nunca fui pro São João. E eu quero ir, minha irmã. As quadrilhas de Campina. Mas tu é morto pra festa. Quem vai é teu marido e tu não gosta. Minha fama tá péssima, né? Não, mas eu tô bebendo. Eu tô bebendo um negocinho. Aí tô melhorando. Você acredita? Eu fui agora pro show de semana em cima. E me fiz isso. Sai trocando as pernas lá. Se me deram dedada, eu nem senti. Fui no meio do ano. Foi ótimo. Comecei a beber. Tem que beber pelo menos um pouquinho. Planeta. Eu não entendi. Eu nem lembro o que a gente conversou. Não lembro. Mas eu achei você massa. Achei você massa pra quem tava aqui. Não, eu... Mas eu tava aérea, assim. Eu tava sem saber onde eu tava. Gente, Julieta é bonita pessoalmente, viu? Gostosinha, organizada. Ela é mais bonita pessoalmente do que no vídeo, inclusive. Eu fiquei besta. Até disse. O povo fala que eu sou melhor. Eu disse que ela é bonita mesmo. Essas fotos cheias de coisa, cheias de brilho, cheias de coisa. Quando eu olhei, eu disse, ô, gente. Menina. Muito bem. Mas você é massa, velho. Você é maravilhoso. Um menino bom. Merece tudo isso. Sempre falei muito bem de Carrinhos Maia. Foi uma pessoa que revolucionou a internet. Mostrando a realidade. Mostrando a família. Mostrando o povo. O povo mostrava uma vida de ilusão. E depois dele, todo mundo achou bonito mostrar a vida. Não teve a vida de quem era. Vai errando, vai aprendendo, vai voltando, vai entendendo como é que funciona. Tá todo mundo aqui junto. Pra todo o Nordeste. Inventa alguma coisa de Campina Grande que eu quero ir no São João. Obrigada, meu amor. Um cheiro. Manda um cheiro aí pra sua família e pra todo mundo. Beijo, galerinha. Se cuida. Ei, eu nem vi. Agora que eu vi o Guglor dizendo que mandou um gira só pra amanhã. E ela agradeceu a Carrinhos Maia. Ai, Jesus. Galera, um cheiro. Muito obrigada. Foi bom conversar besteira. Me queimar um pouquinho. Mas falei com muita gente legal. Façam o pré-save da minha música. Escutem, Cansar de Dançar, que vai sair aí pra gente dançar bem muito. E vocês me conhecerem em outras versões. Um cheiro na cara. Tchau.